Pessoal, isso aí é o segundo gol da Holanda que matou o jogo contra a Dinamarca Observe o posicionamento do zagueiro fazendo marcação individual no atacante holandês A jogada corre normalmente Lá em cima a gente vê o destaque que ele continua, mas agora parece que ele só está olhando para a bola e ele já esquece das costas Agora, no lance que vai dar um rebote, ele praticamente observa como ele desiste da jogada O atacante muito esperto se antecipa facilmente e faz o gol Moles da Dinamarca, Holanda mata o jogo